É isso mesmo, tudo aconteceu no fim da manhã de hoje. Três assaltantes invadiram essa loja de móveis e eletrodomésticos no centro da capital. De acordo com relatos, os assaltantes levaram os funcionários para o fundo da loja, onde ali, um deles, que estava armado, agrediu com coronhadas a gerente. Um dos funcionários conseguiu acionar a polícia militar, que prendeu dois dos assaltantes. O que estava armado conseguiu fugir. Agora, a polícia segue fazendo buscas aqui no centro de Vitória. Bom, e um fato curioso é que esse assalto aconteceu justamente a poucos metros de uma base da polícia militar. São essas as informações. Felipe Cury, para o Link Espírito Santo.